Nas minhas férias, eu tinha 11 anos e a minha mãe era de uma freguesia aqui vizinha e vínhamos cá passar, vínhamos passar as férias e eu como não tinha, não tinha no sítio onde morava, onde as mãos moravam, não tinha criança, não tinha ninguém e então eu ia com o tio meu, às vezes ia sozinha, mas já conhecia os lugares, ia com o gado, ia com as vaquinhas, ia com as ovelhas e pôr as coisas nos campos com os animais. Tinha um tio meu que eu gostava muito dele, que era o mais novo dos filhos e então íamos muitas vezes carregar, íamos sempre na altura de julho, agosto, nas férias grandes da escola e íamos para os campos, íamos cortar milho, depois fazíamos as desfolhadas e eu adorava, eu gostava, íamos às vindimadas e o meu sonho era quando vim para cá porque gostava do ambiente, não que eu tivesse crianças para brincar, não tinha, era eu sozinha, mas tinha aquele meu tio que íamos e gostava e eu cantava muito, gostava muito de cantar e eu então ia no carro das vacas, ia toda contente, olha canta esta, canta aquela e eu cantava, gostava e gostava muito. De coisas nos campos, eu sei que havia, na casa dos meus avós, em algum acaso sempre teram, meus avós tiveram oito filhos e então eu nunca vi numa altura em que trabalhassem o linho, porque eles faziam, também trabalhavam em um linho e depois à noite faziam, era a luz da candeia, que não havia, não havia luz, então na cozinha, tínhamos uma cozinha velha que era a única que tinha também, estávamos ali assim e então as minhas tias e a minha mãe estavam a fiar e depois cantavam e contavam coisas de quando eram novos, havia a feira, íamos a pé para a feira de couro, e eu gostava muito desta vida daqui, gostava. Estava em Lisboa, mas era só quando vinha cá passar as férias. O meu pai, mesmo quando estava em Lisboa, o meu pai, a única coisa que eu me lembro é que meu pai tocava muito bem harmónica e então o meu pai estava na cozinha, isto já eu tinha aos meus 15, 16 anos, acabava-me de jantar e ele pegava na harmónica e enquanto ele tocava e eu dançava na cozinha, eu cantava, estava sozinha e tal.